Operação Tapa Buracos aqui na Residencial Vila Paraíso. Estamos nesse momento aqui na Rua Samuel com a Rua Moisés. Trabalho sendo realizado aqui pelos profissionais da infraestrutura. Concertando aqui, realizando a operação Tapa Buracos. Mais uma ação ali da infraestrutura de Caxias. Operação Tapa Buracos aqui na Residencial Vila Paraíso.